Olá, ao longo desta última semana, vamos abordar dois temas importantes para todos os engenheiros. O primeiro deles é ondas eletromagnéticas e o espectro eletromagnético. Essa é a primeira aula. A segunda é sobre materiais magnéticos. Vamos começar falando das ondas eletromagnéticas. Ah, aqui estamos falando de uma grande contribuição de Maxwell. Ele publicou essa grande obra e o interesse dele, claro, era eletromagnetismo, mas deu contribuições também para outras áreas do conhecimento. No ano de aproximadamente 1863, houve uma grande revolução no eletromagnetismo propiciada pelos trabalhos de Maxwell. Em primeiro lugar, esse é um resultado da descoberta dele, foi a previsão de ondas eletromagnéticas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, o que é mais importante é que, depois de Maxwell, a ótica passou a fazer parte do eletromagnetismo. A rigor, sim, ótica como uma espécie de um capítulo do eletromagnetismo. Unificação de três ciências, portanto, eletricidade, magnetismo e ótica. Também ele procurou escrever quatro equações descrevendo todos os fenômenos eletromagnéticos. O fato é que Maxwell fez a descoberta de mais um termo na equação ou na lei de Ampere. Isso faz toda a diferença, como a gente vai ver hoje. Hertz, cerca de 25 anos depois, comprovou experimentalmente a existência de ondas eletromagnéticas numa experiência pioneira. O fato é que, agora, nós estamos falando de dois tipos de indução. Em primeiro lugar, um campo magnético variando com o tempo dá lugar a um campo elétrico, descoberto por Faraday, essa lei. A gente escreve assim. Agora, a descoberta de Maxwell é o contrário dessa. Claro. Por quê? Aqui, nós temos uma coisa curiosa. É que a variação de um campo elétrico com o tempo dá lugar a um campo magnético, cujo rotacional, veja, o rotacional de B é 1 sobre C, se é a velocidade da luz ao quadrado, depois a gente descobriu isso, ou melhor, Maxwell descobriu isso, vezes dE, dt. É disso que nós, então, estamos falando. Ora, vamos escrever as equações de Maxwell no espaço livre. Elas têm essa forma aqui. Rotacional de B é igual a 1 sobre C ao quadrado, dE, dt, e rotacional de E é igual a menos dB, dt. E as outras duas equações são essas duas. Como não existe cargas elétricas no vácuo, o divergente de E é igual a zero. O divergente de B é sempre igual a zero. Muito bem. Então, eu tenho quatro equações. Agora, não há questão de manipular essas equações. Não vou fazer isso, mas isso está na apostilha, para quem quiser, para quem tiver interesse. Como a partir daquelas equações, tomando rotacional de uma, tomando rotacional de outra, e fazendo aqui algumas manipulações, e levando em conta que o divergente de B é igual a zero, o divergente de E é igual a zero, Maxwell chegou a estas equações aqui. Equações que descrevem a propagação de ondas. Porque o nome dessa equação é equação de ondas. Mas, que ondas são essas? São ondas nas quais nós temos a propagação de campos elétricos e magnéticos. Por isso que se chamam ondas eletromagnéticas. E essas ondas se propagam com uma velocidade. Essa velocidade, na realidade, quando Maxwell efetuou as contas, ele concluiu que 1 sobre C era igual a raiz quadrada de Y0 e V0. E nós sabemos que esse C aqui é a velocidade da luz. Foi assim que Maxwell se deu conta que ele estava descrevendo ondas eletromagnéticas, luz, em particular. O fato é de que essas ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz. O mais importante aqui é a análise de ondas harmônicas, onde o campo elétrico varia com o cosseno de K escalar R. K é o vetor de onda da onda, menos ômega T. A mesma coisa para B0. E agora, ou melhor, e a mesma coisa para B. B igual a B0 vezes o cosseno de K R menos ômega T. K é o vetor de onda. O ômega, nós sabemos, é a frequência angular da onda. A frequência é tal que ômega é igual a duas vezes pi vezes ni. Ni é a frequência. A gente usa muito ni para frequência. Muito bem. O fato é que essas ondas têm certas características. Em primeiro lugar, elas são ondas ditas transversais. A propagação se dá ao longo dessa direção, digamos, o eixo Z. E os campos, eles oscilam em direções que são perpendiculares a essa direção. Então, a direção da oscilação é perpendicular à direção de propagação da onda. Isso vale não somente para o campo E, quanto para o campo B também. Às vezes, a gente usa também esse campo H, que é o campo de intensidade magnética. A gente vai, daqui a pouco, falar um pouco melhor sobre isso. O fato é que essas ondas, elas têm, basicamente, duas características que são importantes. A primeira delas é essa. É que são ondas transversais. Como indica essa figura aqui. O campo elétrico oscila numa direção, que é uma direção perpendicular à direção de propagação da onda. Portanto, são ondas transversais. E essa condição aqui, da transversalidade, vem dessas duas equações. Divergente de E igual a zero e divergente de B igual a zero. É só calcular lá e se vai concluir isso. A outra coisa, agora, utilizando esta identidade, uma lei, e substituindo aqui aquelas soluções, O que a gente conclui é que B é igual a K, K é o vetor que, basicamente, indica a direção e o sentido da propagação da onda. De forma que o que a gente vê aqui é que B é perpendicular à direção de propagação e é também perpendicular a E. Ou seja, E escalar B, é só substituir ali, E escalar B igual a zero. Essas são as duas características da onda. O campo elétrico é perpendicular, veja, ele é perpendicular ao campo B, e os dois são perpendiculares à direção de propagação da onda. Outro aspecto que vale a pena a gente chamar a atenção é para uma propriedade das ondas eletromagnéticas, que é a polarização. Claro que, se eu tenho um conjunto de ondas eletromagnéticas, em geral, essa polarização é igual a zero. Vamos, daqui a pouco, chamar a atenção para isso. Ela não é polarizada. É isso que eu estou dizendo com isso. É fácil perceber que existem soluções como essas aqui. A onda se propaga de tal maneira a que os campos elétricos e magnéticos oscilam ao longo de planos bem definidos. Olha aqui. Esse plano aqui contendo os campos E e contendo o campo B. Esse tipo de polarização, na qual a orientação do campo magnético, quando oscila, está num plano ao longo do tempo, se a gente olhar num determinado estando de tempo, parece um movimento, na verdade, ao longo de uma dimensão. Portanto, às vezes, também se diz ondas linearmente polarizadas. É um outro nome para ondas planas, plano polarizadas. O fato é que essa aqui é uma possibilidade, ela oscilar ao longo de um plano apenas. Mas a análise geral, que a gente não vai ter tempo de fazer, vai nos levar a outros tipos de polarização. Aqui, por exemplo, eu tenho uma polarização onde o plano de oscilação de um campo elétrico ele forma um ângulo θ igual a π sobre 4 em relação a, veja, em relação a este plano tomando esse eixo aqui como sendo o eixo y. 45 graus em relação, portanto, a esses dois ígimos. E é claro que o campo magnético ele é perpendicular ao campo elétrico. O fato é que aqui temos um exemplo bem simples de polarização plana. É quando a diferença de fase entre as duas ondas elétrica e magnética obedecer em uma certa condição. Mas isso a gente não vai na verdade analisar aqui. No caso de uma polarização plana você pode escrever o campo elétrico sob essa forma aqui. Onde esse y aqui é um versor em uma determinada direção basicamente indicando uma direção formando um certo ângulo θ θ ou com o eixo x ou com o eixo y mas aqui nós estamos conseguindo um ângulo θ com o eixo x. Muito bem o fato é que temos então essa possibilidade de polarização plana o campo elétrico e o campo magnético oscilarem em direções distintas formando linhas olhando de frente ou formando planos olhando a propagação da onda como um todo de forma que nós podemos ter luz polarizada como esta aqui o campo elétrico oscila assim mas ele se propaga ao longo de um plano nós temos também luz não polarizada a luz solar ela é não polarizada porque você tem ondas que oscilam ondas planas que oscilam nos mais diferentes planos o resultado é que nós dizemos essa luz é uma luz não polarizada pode faltar algumas componentes também nesse caso ela é polarizada parcialmente muito bem mas uma outra alternativa é termos aqui uma solução relativamente geral para X e Y mas ela pode ter também uma polarização circular veja só o campo elétrico ele oscila e ele se propaga de tal maneira que a extremidade do campo elétrico quando eu olho de frente para a onda que caminha ela vai descrever uma circunferência então é uma onda e a mesma coisa no que diz respeito ao 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 campo magnético então essa é uma onda que é polarizada circularmente ela pode ser polarizada circularmente à direita e pode ser circular polarizada a polarização circular à direita como esta aqui e eu posso ter também uma polarização à esquerda como esta aqui e eventualmente quando tiver ondas polarizadas à direita e à esquerda eu posso com essas duas ondas criar uma onda plano polarizada também muito bem e existe o caso mais complexo de uma polarização uma elíptica de forma que a curva agora é uma elipse eu estou olhando a onda quando ela vem na minha direção e eu vejo o campo elétrico então executando uma órbita olhando de frente que é uma elipse na realidade não é uma elipse na medida em que ele se propaga é por isso que eu tenho essa forma da curva à medida que se propaga mas olhando de frente da onda o que a gente vê é uma elipse ou o que a gente veria seria uma elipse muito bem esse é o caso então de polarização elíptica bom o fato é que as ondas harmônicas elas são caracterizadas pelo comprimento de onda lambda igual a k dividido por 2pi ou ainda k igual a 2pi sobre lambda e o período da onda e finalmente a frequência da onda ni ni o inverso do período é a medida a unidade de medida da frequência é o hertz e claro o comprimento de onda a gente usa uma unidade de medida de comprimento metro e assim por diante o fato é que se ômega por outro lado a frequência angular é igual a duas vezes pi vezes ni são características o comprimento de onda é mais fácil entender depois de um comprimento lambda você praticamente chega num outro máximo pode ser num outro mínimo por exemplo a onda se torna indistinguível depois de uma distância lambda muito bem a velocidade das ondas eletromagnéticas se relaciona com a frequência e com o comprimento de onda de acordo com essa expressão de todas as ondas eletromagnéticas são tais que a velocidade aqui a velocidade é v mas pode ser uma velocidade c que é a velocidade da luz no vácuo v é a velocidade das ondas eletromagnéticas num determinado meio que é igual a c dividido pelo índice de refração o fato é que assim temos uma relação entre a velocidade a frequência e o comprimento de onda mas nós temos um número muito grande de ondas eletromagnéticas formando o que nós chamamos de espectro eletromagnético o espectro a rigor ele envolve ondas tais que a sua frequência pode ir tendendo a zero ou tendendo a infinito a frequência então praticamente vai de zero em princípio mas aí realmente nós não falaríamos assim quer dizer a frequência é maior do que zero e claro grandes frequências tendendo para o infinito e decidimos então dividir o espectro eletromagnético em sete regiões mas às vezes você tem uma subdivisão por exemplo as ondas de rádio você pode dividir em ondas do tipo FM AM ondas de rádio longas curtas e assim por diante para a gente entender a relevância do espectro eletromagnético vamos assistir agora a este vídeo as ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda lembrando que a frequência ni multiplicada pelo comprimento de onda lâmbida é igual a velocidade da luz c ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é que damos o nome de espectro eletromagnético neste espectro as ondas são divididas em sete categorias ondas de rádio microondas radiação infravermelha luz radiação ultravioleta raios 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 gama cada categoria do espectro eletromagnético tem características específicas as ondas de rádio por exemplo são as de menor frequência e maior comprimento de onda podendo variar desde 100 mil quilômetros a 1 metro de comprimento ou 3 hertz a 300 megahertz de frequência elas são utilizadas para comunicações em geral como em rádios AM rádios FM rádios amadoras ou celulares as microondas variam de 1 metro a 1 milímetro ou 300 megahertz a 300 gigahertz uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de microondas onde são indicadas por possuírem três características elas são absorvidas pelos alimentos em geral mais especificamente por moléculas polares como a água são refletidas por metais o que nos permite confiná-las no recipiente do forno e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos como vidro papel e plástico as microondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites gps redes wireless e bluetooth em 1967 descobriu-se que o universo está imerso num banho de radiação eletromagnética a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus kelvin sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das microondas por isso falamos de uma radiação cósmica de fundo a terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível logo abaixo da região associada à luz vermelha seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros a radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua ou FIR radiação infravermelha moderada ou MIR e infravermelho próximo ou NIR com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus celsius assim ao se detectar a radiação emitida e traduzindo-a em imagens diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos a radiação infravermelha é utilizada ainda em rede sem fio e no aquecimento de objetos chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza o sentido da visão e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros a luz visível é assim como perceber a Maxwell apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético sua natureza ondulatória foi proposta dentre outros por Christian Huygens uma teoria que ganhou força no início de 1800 com o Young Fresnel que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz em seus experimentos de fendas duplas a luz era projetada em um anteparo depois de passar por duas fendas e exibia um padrão de interferência típico de ondas ou seja a superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível acima da frequência associada ao violeta por isso o nome ultravioleta seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros com energias entre 3 e 124 eletrovolts a radiação ultravioleta pode ser dividida em três subclasses UVA UVB e UVC a categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa a categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares já a categoria UVC entre 280 e 10 nanômetros é extremamente prejudicial à saúde o sol emite intensamente as radiações ultravioleta porém a terra possui um escudo protetor na atmosfera constituído por moléculas de oxigênio esse escudo protetor é a camada de ozônio que é composta por oxigênio molecular e ozônio e absorve até 99% da radiação UVC que é a mais danosa ao ser humano a camada de ozônio absorve também parte da radiação UVB e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação que chega à superfície terrestre os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para por exemplo esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta a sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios X que foram descobertos quase que acidentalmente por Hoentlin no final do século 19 o comprimento de onda dos raios X se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros por terem comprimentos de onda muito pequenos não é possível por sua frequência de radiação distingui-los dos raios gama a maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem assim nos referimos aos raios X como a radiação emitida por elétrons por exemplo quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um ânodo de metal ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos arrancando-o e deixando uma posição vacante ao ocupar essa posição um elétron de uma camada mais externa emitirá um fóton com frequência na região dos raios X os raios X são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes que são aquelas em que partículas ou ondas são capazes de ionizar átomos e moléculas e que apresentam risco à saúde a radiação alfa a beta ou a gama são exemplos de radiação ionizante os raios X podem ser classificados em duas subclasses os raios ditos moles e os duros na primeira inserimos os raios cuja energia se situa entre 0,12 e 12 kV com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros tais raios conseguem penetrar objetos sólidos sendo portanto úteis na radiografia de objetos a última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gamma que são os de onda de maior frequência de acordo com a teoria corpuscular da luz eles são compostos por fótons energéticos e tem energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas ao fazê-lo alteram a constituição da matéria em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto representando assim um altíssimo risco para a saúde atualmente dividimos os raios gama em duas subclasses a primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos tais como o urânio e plutônio que a produzem em profusão a segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos que tem a radiação mais energética dentre todas não havendo limite para sua energia o processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos no processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo o núcleo emite um fóton nesse caso um fóton muito energético a radiação gama é a mais penetrante de todas por isso ela representa um risco tão alto à saúde o que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias especificidades e particularidades nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações sejam os raios solares as ondas dos rádios os fornos de microondas os raios x wireless ou a série de exemplos que pudemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia e aí 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 Legenda Adriana Zanotto